Polícia e Ministério Público do Rio de Janeiro tentando prender um bicheiro pela morte de um advogado em Niterói, é isso? A palavra que você falou é muito importante, é tentando, porque eles tentam já há anos e não conseguem, né? Aquelas informações privilegiadas dos bicheiros do Rio de Janeiro. Pra quem é de fora do Rio, então, são tantos nomes, eu vou falar e resumindo a história, tá? Há dois grandes bicheiros hoje que controlam a contravenção do Rio de Janeiro, Bernardo Belo e Rogério de Andrade. Rogério de Andrade, quem é de fora do Rio conhece muito, Gastor de Andrade, aquela família Andrade. Já Bernardo Belo tá ligado a outra família, houve uma série de mortes, a gente já começou várias vezes aqui com os ouvintes da Bandeirantes sobre as mortes que aconteceram nos últimos anos, nessa família ligada ao Bernardo Belo, mas que não vem ao caso também citar os nomes, mas são muito influentes. Mas ele não foi encontrado, ele é considerado coragido. Vou explicar então o que aconteceu até agora, são cinco mandatos de prisão tirando do Belo, são seis autores, cinco ainda com equipes nas ruas e três com prisos, três presos. Entre esses presos, há um agente da CEAP, da Ativa, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, e há também outras pessoas ligadas ao braço financeiro. Qual é o motivo? O Bernardo Belo, que é um bicheiro, tem uma série de pontes de renda, uma delas uma empresa, é o motivo da ação de hoje. Então, haveria uma negociação entre essas pessoas ligadas ao crime, que aconteceu no ano passado, em Niterói, na região metropolitana. Esse advogado assassinado, que já foi policial civil, estava em tratativas para resolver um problema da empresa dos bicheiros. Não houve um acordo, o bicheiro foi incomodado com o acordo e determinou a morte, isso tudo de acordo com a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro. A gente, à época, acompanhou essa morte, aquele modo desoperante. Aí, Bruna, vamos traçar um paralelo aqui juntos, tá? O ouvinte da Bandeirantes vai entender o que eu estou falando. Olha como são os crimes no Rio de Janeiro. Campana, acompanhar os passos da vítima durante vários dias, ter um GPS no carro, monitoramento, emparelhar veículos à luz do dia ou, então, em locais de muito movimento, atirar e depois fugir. São crimes que se completam aqui, se parecem no Rio de Janeiro, né? E triste isso, né, Sadoc? É o famoso rindo de nervoso, às vezes, quando a gente vê uma pauta dessas no Rio de Janeiro. Valeu pelas informações. Boa coletiva, então, para você. O caminho da coletiva é isso, né?